Hello, meu povo! Tudo bem com vocês? Dia de ir no mercado. Eu resolvi fazer uma listinha aqui pra gente não pegar algo a mais, sabe? Desnecessário. Vou fazer aqui a listinha, pegar um caderninho pra anotar o que a gente precisa. Depois, partiu o mercado. Feijão. Fiz uma mini lista aqui, gente, do que comprar. Não coloquei a quantidade, por quê? Chegando lá, a gente vê. Como eu falei, a gente não gasta tanto. Gasto quando o hobby tá aqui. Mas, do contrário, eu e a Vale, a gente não come quase nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu queria 400 gramas de queijo continente. Não tem mais, só tem esse. Ele tá lá. Ah, deixa eu ver. Ah, então deixa. Tá bem, entrega. Molho de tomate. Acabei de pegar. E a lista já tá quase completa, gente. Agora o hobby foi buscar feijão. Agora o hobby foi buscar feijão. E é isso. A gente só pega esse feijão branco, gente. Não sei porquê, mas eu gosto dele. Esse tá 89 gramas. Esse tá 89 gramas. Esse aqui é 529 gramas. E esse aqui é 529 gramas. Tô aqui na parte dos frios. Ô, meu Deus, tô bem louca. Na parte dos frangos. Daí, peguei essa bandejinha, ó. Feito de frango por 5,7. Agora eu vou ver o que eu pego mais. Oxi, doido. Cuidado. Saindo do mercado. Gente, tô muito gripada, credo. Foi a Vale primeiro. Agora sou eu. Só espero que o hobby não fique também gripado. Estamos indo pra casa agora. Em casa eu mostro. Lembrando que a gente comprou, acho que só frango. Porque a gente compra coisas. Vem, Vale. Vem. A gente compra carne. Ô, Vale, não corre aqui, não. A gente gosta de comprar carne no Império das Carnes, sabe? Sai mais barato também. Enfim, é sobre isso. Estamos indo embora agora. Em casa eu mostro as coisas que compramos. Já chegamos em casa. E olha só, coloquei todas as coisas aqui. Gente, vocês aqui só tem isso. Eu não tô gostando. Na hora já pegando, parece que tem, assim, algumas coisas, sabe? Tipo, um pouquinho mais. Mas não. Tem bem pouquinhas coisas. Mas eu vou mostrar que é o essencial pra nós. Vou começar aqui, ó. Peguei bolacha pra Vale levar pra escola. Mas eu não queria essa. Vem aquela de óleo. Você queria qual? Aquela. Tá bom. Deixa eu gravar, então. Peguei aqui, gente, essas bolachinhas pra Vale levar pra escola. Aqui tem cogumelos. Pacote de arroz. Banana. Escova que precisamos trocar. E a mamãe gosta de falar, gente, é muito ruim. E o orgulho natural pra mim. Esse aqui é o orgulho pra Vale. E o orgulho pra Vale. E a gente até comeu abacaxi e magrava da minha mamãe. E eu não gostei, porque é aqui, aqui. E aqui e aqui. E a língua. É. Cenourinha. E o... Aqui. A Vale gosta de comer cenourinha, né, Vale? A gente gosta de comer cenourinha. Eu quero comer de onde eu fiquei, naquela casa, onde a gente foi, onde que o Miguel abandou a lenda. Tá bom. Depois a gente faz tirinhas de cenouras pra gente comer. Leite. Aí, óleo, né? Na verdade, é a imitação, né? Atum. Frango. Gente, eu gosto de iogurte de morango. Tofu. Veijão. Massa de tomate, ovos, pão, creme de leite, bolacha e gel de banho. Calma aí, que a mãe já ajuda. E essas comprinhas, gente, todas, na verdade, isso deu... Opa, que não é esse. Tô tirando do bolso, que é realidade. E ignorem, porque eu estou fonha. Ó, 62,83. Compra pra mim, pra Valentina, eu costumo gastar, gente, por mês. Não tô brincando. Por mês, em torno de uns 80 euros. O hobby vindo pra cá, então eu vou gastar uns 100 euros. Lembrando que eu fui no mercado semana passada, semana retrasada, né? A gente tem ido toda semana. Então agora eu fui, comprei algumas coisas a mais. Pra mim não precisar ir essa semana. Então vamos ver quanto que vai durar. Então é isso, gente. Vamos ver quanto tempo que vai durar essas comidas. O que que eu vou precisar de comprar é só carne, na verdade. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe bastante like. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!